Batman, novos ferimentos, velhas cicatrizes, um texto de Igor Girão Vozes Marcelo Fávaro Produção, Canal Contum Contum Bruce andou lentamente até a bancada de testes Era instalada no caminho que cercava parcialmente a plataforma giratória onde estava o carro Pousou o capuz e respirou profunda e dolorosamente Baixou os olhos e olhou para a superfície brilhante Viu seu reflexo desenvolvendo um olhar duro Eu um dia fui jovem O rosto ainda é duro Mas há mais linhas nele do que eu costumava lembrar Do crepúsculo à alvorada Não há estações na tumba que é essa caverna que minha alma vive Gotham está sempre sobre uma eterna noite chuvosa Ou sou eu que a percebo assim Em algum lugar da escuridão De um dos seis túneis de saída da caverna de Bruce Podia ouvir a queda d'água que batizava e abençoava sua vigília Ele não tinha crenças em algumas simbologias Mas um rito precisava apenas de alguém Que alguém fizesse algo repetidamente Para marcar um fato importante E de alguém para retirar um significado daquela ação repetida Os túneis levavam para caminhos imbricados Que faziam parte da floresta de propriedade dos Wayne Desde a fundação da mansão Bristol Quando passava pela feroz cachoeira Batman sempre via além das árvores A silhueta gótica dos prédios da ilha de Gotham Pareciam dedos arranhando o negrume do céu Acenando e chamando para mais uma noite de justiça Na plataforma o carro Ou modelo de locomoção Como o Sr. Fox costumava chamar Parecia um ser meio dragão, meio mocego Com sua porta de titânio aberta como uma asa de gaivota Refletindo pontos luminosos Que mantinham a caverna apenas a um grau acima da escuridão total A imprensa de Gotham havia chamado De maneira sensacionalista O modelo de locomoção de Batmóvel Para o Sr. Fox Esse era o modelo TS-8 Nada mais que isso Claro que a cauda onipresente E o formato de blindagem Que lembrava uma criatura Saída da escuridão de qualquer pesadelo Foi uma ideia do jovem Bruce Que ecoava como uma assinatura Por todos os modelos desde o primeiro Agora O Bruce em questão Maduro e com dores na maioria das articulações Com a respiração um pouco mais pesada Queria apenas que a lataria blindada E os dispositivos da Wayne Enterprise Cobrissem bem o motor de jato adaptado Queria isso de maneira mais funcional Para que o Batmóvel pudesse ser uma arma a mais Contra os criminosos Não apenas um trampolho Isso estava sendo cumprido com certo louvor Na medida que Bruce encarava seu rosto no tampo da mesa Ouvia os passos de seu modomo Descendo pelas escadas metálicas Do lado oposto ao da plataforma do computador Pareciam sapatos feitos de aço Em contraste com a atmosfera surda da caverna Em Algure se podia ouvir o titilar das vozes dos morcegos Que moravam na escuridão invisível do teto da escavação Rapaz Bruce Esse modelo TS-7 Você saiu bem essa noite? De acordo com o custo dos componentes Pode melhorar É TS-8 Foi a resposta que ecoou Bruce queria que eu liberasse mais a compra de outros apetrechos Não se preocupe com valores, Alfred Bruce respirava tocando alguns pontos de pressão Para soltar as luvas da sua armadura A contabilidade não faz parte de seu departamento O mordomo com sua postura pétrea olhou seu relógio de pulso Mas nada disso Apenas se aproximou com passos suaves Mas decididos E finalmente quebrou o silêncio que começava a se instaurar Minhas obrigações nunca foram nebulosas Embora eu seja obrigado a ser seu mordomo, secretário, psicólogo, patrão Bruce Alfred Pennyworth era um homem de cabeleira branca e tinha um bigode anacrônico Sua postura por vezes disfarçava sua agilidade Ele emanava uma aura de resoluta confiança Gostava de parecer frágil E se divertia quando viam que ele era mais sólido do que se fazia esperar Eu vou querer um aumento Bruce digitou alguns caracteres no teclado Depois de afastar o capuz Que ele olhava como se houvesse removido algo de essencial de si Eu sou mais Batman do que Bruce Você é um mau caráter Alfred Tentando extorquir até meu último centavo Falando sem olhar para o mordomo E pressionando outros pontos para afrouxar o seu traje Esse modelo de exo armadura também pode ser melhorado Tudo pode ser melhorado Minhas articulações dóem Ela está muito pesada Devia ter recarregado a roupa com a energia do carro na viagem de volta Ora, patrão Bruce, convenhamos O senhor tem a metade da minha idade e está se queixando Obrigado, senhor conservado Que parte da minha rotina você não entendeu Estou há pelo menos 20 anos vigiando essa pocilga que chamam de cidade Meu paraíso Meu inferno É, certamente é um inferno chuvoso Bruce fingiu que não ouviu o gracejo E continuou agora encarando o Alfred A maioria dos psicopatas e sociopatas que eu prendo nessa cidade Tem ações parecidas com as minhas Será que a mente deles e a minha é doente da mesma forma? Será que a diferença entre o vilão e o mocinho é meramente o gatilho que desencadeou nossas perturbações? Eu direciono meus esforços e minha vontade Para que pessoas não sofram o que eu sofri Com a dor da perda dos meus pais Para que haja justiça Então, para que haja justiça, o senhor queima bruxas? Sim, Alfred Eu queimo bruxas E não me arrependo Ou você esqueceu de Jason E o que o Coringa fez com ele? Por acaso esqueceu? Batman estava agora em pé Ele não lembrava de ter socado o teclado Mas ele estava lá Com as teclas sobressaltadas e bagunçadas sobre a mesa de estudo Algumas inclusive voaram para dentro de uma xícara de café Que por algum motivo ainda estava lá esquecida Não seja tão rígido como você mesmo, jovem Bruce Gotham antes e depois do Batman São duas cidades diferentes, veja Hoje posso ver pessoas com sonhos em meio às nuvens escuras Hoje posso sentir que o sol nasce Não para mim, Alfred Não para mim Patrão Bruce O Batman é o ponto que equilibra a equação Se não houvesse travo no Coringa Imagine o que poderia ser essa cidade Não me fale desse lunático Ele veio para Gotham por mim Ele é o meu oposto Ele é minha nêmesis Não havendo Batman, certamente ele não estaria aqui E o pior Bruce suspira mais profundamente Com um lance de dor em seu rosto Leva a mão até a altura da costela E dizia com sofreguidão Mesmo depois de tantos anos Eu não sei nada sobre ele E nem o que ele quer O que o palhaço quer, jovem Bruce Alguns palhaços querem fazer rir Outros querem fazer chorar E outros querem só ver o circo pegar fogo Em maior ou menor grau Eles querem sempre arrancar algum sentimento selvagem da gente A dor humaniza Mas a felicidade nos transforma em selvagens Em busca desenfreada pelo que ativa o nosso prazer Tentando manter a sensação de felicidade Como uma roda gigante e eterna O Batman ouviu cada palavra do modomo Lembrando que Alfred Assim como seu pai antes dele Ambos com suas roupas alinhadas Seus sotaques ingleses Mesmo que a maior parte da vida dos dois tenha sido em Gotham Os Penworth Sempre foram um elo que o transportava para os melhores momentos de sua infância Levava sempre por vielas de pensamento Que remontavam algumas tardes de outono Quando seu pai tinha algum tempo para cavalgar na propriedade com ele O lançava a lembrança sobre sua mãe colhendo flores com a criança Bruce Era até curioso como algumas memórias empoeiradas Vinham à tona mesmo quando faziam tanto tempo que estavam profundamente guardadas Mesmo na mente de uma pessoa com a cabeça de Bruce Wayne Atormentada Traumatizada Ocupada Cansada E por vezes até amedrontada Parecia que Alfred havia vindo junto com a mobília Junto com a propriedade Ele parecia que havia sido herdado Assim como todo o resto Era curioso porque Bruce Paradoxalmente não o tratava como uma herança Apesar de ter entrado na vida do jovem Wayne Juntamente com todo o resto Alfred era a família de Bruce Era tudo que havia de ligação Entre o milionário e sua humanidade separada Do senso implacável de justiça do Batman Como está o dia lá fora, Alfred? Bruce desmontava o exoesqueleto na parte dos ombros Soltando a capa e as braçadeiras Os microtubos de refrigeração Assobiavam ao serem desconectados E o pescoço de Bruce se estalava ao se torcer para retirar o traje Está anunciando um dia agradável, senhor Agradável Bruce jogava com a palavra na boca Como se fosse uma piada de mau gosto Não engota Essa cidade é apenas sombras e chuva Uma noite eterna e morada de toda sorte de sociopatas Que matam pela oportunidade de dar mais um trago Em qualquer droga barata Que o dinheiro trocado possa conseguir É, é, a frente fria foi empurrada para o sul E os ventos agora são tão fortes Que se pode até empinar pipas nos jardins O senhor devia dar uma olhada Alfred, enfim, viu um meio sorriso de seu patrão Não, Alfred Hoje, talvez não Respondia Bruce, ofegando-o ao mesmo tempo que Soltava as palavras O mordomo retribuiu o sorriso Se impertigou Ele havia descido até a caverna porque Os sensores de proximidade via GPS do móvel TS-8 Haviam disparado E porque também tinha algum outro motivo Que ele já nem se lembrava mais De qualquer forma, viu um sorriso brotar dos lábios de seu menino Isso já era uma vitória para o insistente mordomo Que teimava em tentar irradiar leveza ao seu patrão Devo fazer o seu café da manhã, jovem Bruce O velho já caminhava de volta E virou para fazer a última pergunta Sim, Alfred E traga as mandagens também Você costumava checar meus sinais vitais antes de sumir Falou reclamando e tocando as costelas Vamos, patrão Bruce O senhor sobreviverá Sempre sobrevive E além disso Você ainda não me deu o aumento Você estava falando sério? Bruce falava erguendo uma sobrancelha Claro Eu quero um plano odontológico incluso Semana passada tive uma dor de dentes que Pelos deuses Foi extremamente inconveniente Acredita que... A voz de Alfred começava a se perder escada acima Deixando Bruce com seu escuro e seus pensamentos Batman Novos ferimentos Velhas cicatrizes Um texto de Igor Girão Vozes Marcelo Fáfaro Produção Canal Condum Conto Na mente do Batman Gotham era sempre da maneira que ele via agora Cheio de recantos escuros De vielas que pareciam com bocas Que levavam direto ao submundo Isso não era muito errado Quando se tinha em mente que O termo submundo em questão Era o mesmo para designar o mundo da máfia E dos criminosos selvagens E o abismo infernal Que geralmente dava o sentido ao verbete Logo o problema da escuridão de Gotham Era meramente semântico Por vezes A escuridão e a periculosidade da cidade Era comparada a do próprio inferno Por outro lado As atrocidades da máfia E dos príncipes que lutavam pelo domínio da cidade Eram bem menores que a maldade da dimensão mítica Mas como ninguém havia voltado do poço de fogo Para reclamar da discrepância da comparação Permanecia o empate técnico O TS-8 furiosamente roncava por entre as ruas da cidade Mesmo com um motor de grande torque Abafado pela blindagem e pelo sistema elétrico secundário O som inconfundível era ouvido por vários quarteirões adjacentes O móvel tinha um modo de viagem moderado No qual o motor era muito menos forçado E isso tornava o carro muito mais silencioso O preço a se pagar era que a velocidade Por vezes ficava sacrificada Junto com a potência necessária para quebrar paredes Esmagar carros de passeio E derrubar postes Mas o peso do modelo dava estabilidade nas curvas Independente do modo que era usado Isso não impediu que Lucius projetasse o desenho da lataria Calda, blindagens e potas de maneira aerodinâmica A parte interior do Batmóvel era totalmente fechada E isso não deixava Batman alheio ao mundo exterior O tanque tinha um complexo sistema de giroscópios e radares sônicos Que davam total exatidão do entorno que estava além dos limites do TS-8 Sim, Batman tinha que guiar o modelo como um morcego Através de um mapeamento sonoro que os sensores do monstrengo captavam Esses sinais eram interpretados e redesenhados nas telas dos computadores de bordo Com informações codificadas em um dialeto informacional Que para um eventual intruso seria como grilhões de criptografia Mas para o cavaleiro das trevas Era mais legível do que se o carro possuísse janelas O móvel possuía um jogo de ganchos e roldanas Que permitiam seu trafegar nos trilhos das linhas do metrô Atalhos que Batman usava quando era totalmente insólito Que o engarrafamento atravessasse o cavaleiro das trevas Esses ganchos eram ativados via painel de controle Ou toque nos pneus dos trilhos Ao captar a superfície particular O carro se adaptava Ejetando protuberâncias por baixo do carro E perto dos eixos das rodas Bem como nos pneus que se abriam Deixando o que seria do aro do veículo Por onde também se ejetavam ganchos e polias de carbono maleável Os pneus do TS-8 eram bem mais largos do que o normal Para um móvel daquele tamanho Mesmo que ele não fosse pequeno Estava mais para um modelo que em comparação seria baixinho, musculoso A borracha era dividida em quatro segmentos E era esta fenda central que se enlarguecia para deixar as roldanas salientes para andar sobre os trilhos Batman havia vislumbrado o sinal que Godon lançara quando a polícia nada podia fazer E apenas o homem morcego poderia agir Ou quando era um caso de interesse particular do cruzado encapuzado Ele estava indo relativamente cauteloso Pois tinha sido despistado na noite anterior por Wilo Jones O crocodilo assassino Estava usando Gotham mais uma vez para fins macabros Que ele ainda não havia deduzido Mas até o melhor detetive do mundo precisa de pistas para agir Cadê ele? Gordon olhava para as ruas muitos metros lá embaixo E não conseguia ver nada que denunciasse Ou pelo menos anunciasse a vinda do homem morcego Era sempre assim Nunca tinha nenhuma pista de onde ele chegava ou de onde vinha O fato é que uma vez que o sinal era disparado O Batman sempre vinha até o terraço daquele mesmo prédio O departamento de polícia Godon não queria saber quem era o herói de Godon A imprensa alardeava e perseguia isso como um cão corre atrás de um carro Mas se por algum golpe do acaso a identidade do cavaleiro das trevas fosse desvendada Godon imaginava que assim como o cão não sabe mais o que fazer com o carro quando ele o alcança A imprensa poderia descobrir que o símbolo do morcego seria melhor se não fosse violado Mas isso eles descobririam mais tarde Aliás, tarde demais O vento no alto do prédio estava um pouco mais veloz do que o de costume O casaco de Godon se movia dando a impressão que um fantasma insistente o puxava de modo implacável O chapéu era segurado Vez por outra e até mesmo ali no alto do DP de Godon Alguns detritos eram revolvidos com força do vento Vem vindo uma tormenta por aí O comissário comentou algo consigo mesmo Em meio a olhares que esquadrinhavam os arredores Tentando adivinhar Por onde chegaria o homem morcego Acha que ainda chegará? Gordon sobressaltou-se ao ouvir a voz rouca de um párea da sociedade Mas esse espécime é diferente Tal qual Robin Hood, ele é ambíguo Talvez não com os mesmos motivos Mas definitivamente são iguais e diferentes Essa sua mania de chegar de repente Ainda acabará com esse coração Esqueceu que agora sou um velho Gordon continuou segurando seu casaco e caminhando até o holofote Com o sinal do Batman Desligando e retraindo Nunca deixei de acreditar que um dia conseguiria notar Quando você chegasse Antes eu alimentava essa esperança Mas agora Eu tento te ver chegar só pra jogar na sua cara que isso é possível Batman se achou engraçado não sorriu E continuou de pé onde havia sido visto pelo comissário Ontem A lua Estava brilhante O cavaleiro das trevas falava com sua voz meio grunhido e meio barítono Sabe o que isso significa? Era uma pergunta retórica lançada ao comissário Mas como questão de honra Ele não se dignou a responder o gracejo Mudando completamente de assunto O comissário estava acostumado com o profissionalismo soturno do Batman O que tem o senhor Mon? Sabe melhor do que eu que esse aí já foi pro saco Gordon falava com o homem morcego Mas olhava ao longe Ou deu pra acreditar em lobisomens? Pode ser Mas uma gangue foi vista no bairro chinês usando a velha insígna do coreano Coreano? Gordon deu um leve pigarro e logo se recompôs Isso não faz diferença? Ele tinha a pele amarela e os olhos puxados Isso é o suficiente pra que ele seja diferente dos homens dessa cidade? Coreano de nascença Vietnamita de sangue Bom de um choga amicato Era o nome antes dele adotar o bom e americano nome de Mickey Chan Supostamente porque Mickey é a figura americana ligada ao entretenimento infantil mais emblemática E talvez internacionalmente conhecido Yi Chan porque sim Provavelmente ele gostava do Jack Chan E ele é uma figura asiaticamente americana Hehehe Está falando isso com alguma base real? Ou mera especulação de sua mente doentia? Preciso fazer a papelada? O morcego agora crispou os lábios em um simulacro de sorriso Para um homem morto ele está certamente no lugar errado? Ele tem um túmulo no cemitério de Gotham E eu escutei o corpo dele do Arkham para o necrotério? Quantas vezes você viu o corpo do nosso coreano? Onde você quer chegar? Godon sabia que Batman não desenrolava nenhum assunto sem que não tivesse um bom motivo? Ou falava sobre algo que já não soubesse? Com informações suficientes para deixar qualquer telejornalista ou blogueiro de queixo caído Você me chamou aqui, comissário? Então comecemos por você? Batman ouvia Godon falar E notava o quanto o céu de Gotham era opaco até na noite Não estava chovendo naquele momento Mas as paredes dos prédios e o asfalto lá embaixo estavam lustrosas As nuvens chumbo cobriam maior parte das estrelas O ar estava estagnado e frio O dia pode ter sido ótimo Mas a noite estava cobrando seu quinhão de lugubridade Já faz três dias que aportam navios no porto de Gotham E descarregam contêineres com alguma coisa que nós policiais não temos como checar Primeiro porque está com a papelada toda em ordem Em Gotham isso é o equivalente a carta branca Um nome grande e burocracia em ordem é eficiente para quase todos os policiais Da mesma forma um nome pequeno e uma papelada igualmente em ordem Não adianta nada Em segundo lugar está tudo no nome da mulher do prefeito Entende agora o que eu falo sobre nomes grandes? Deve ser maquiagem Batman continuou fitando para o horizonte inseto e totalmente escuro Dizem que ela precisa se sentir bonita às vezes E desde quando você começou a fazer piadas meu camarada? O comissário rosnou entre um meio sorriso e um tom inquisitivamente curioso Isso não é trabalho para mim Batman disse e se referindo ao porto Por enquanto Mas vou ficar de olho Nem tudo é o que parece ser De alguma forma Eu sei que isso não está certo De digamos que é o meu sexto sentido policial Gordon arrumava os óculos Segurando para não caírem devido a um vento repentino Eu preciso visitar um morto E como vai fazer isso? Eu ainda não acabei com você, morcego Morcego? Repentinamente Gordon se virou para o lugar onde Batman estava Mas ele já havia ido Capítulo 3 Batman adejava planando sobre o patamar mais alto da catedral Soltava as asas que ficavam ocultas pela capa Esta por sinal tinha duas funções A primeira era dissipar o calor acumulado pelo traje A segunda era de absorver e defletir golpes cortantes Não tão diretos que se abriam em pleno ar Em geral a capa era um elemento que Assim como o batmóvel Faziam parte da mística que envolvia o Batman E agora era mais que um traço peculiar Absorver algumas funções que ajudavam o cruzado encapuzado A manter-se como mensageiro da justiça em Gotham O templo não era chamado assim há muito tempo Mas desde que os acéclas do Sr. Moon Começaram a se reunir ali Ela encarnou esse codinome Servindo de palco para os cultos de uma nova gangue Na verdade uma gangue antiga Mas que agora além de reunirem membros asiáticos do Do bairro chinês da cidade Com suas armas exóticas e estilos particulares de Fazer justiça Adoravam a imagem do único homem Que havia ressuscitado entre os mortos E se manteve caminhante entre os vivos Mesmo depois de três dias Cronos Ative o sonar e a visão térmica O cavaleiro das trevas deu a ordem para o seu sistema intracraniano Na verdade intraelmo Se tivesse de chamar pelo nome certo Mas essa inovação que Lúcio sugeriu Era realmente mais usada do que Bruce imaginava que seria Servia na prática para ampliar os sentidos do Batman A audição praticamente biônica E visão de calor que era extremamente útil Quando o ambiente era escuro Ou ofuscado por névoa Por exemplo Sem contar que ele podia ver impressões deixadas em locais que Conservassem calor Como roupas, paredes, tapetes, estofados, maçanetas, enfim A potencialidade da astúcia forense do cavaleiro negro de Gotham Era aplicada ao máximo Seria um combate do jeito que Batman gostava Eram seis capangas montando guarda no primeiro patamar Frente a porta do lugar Todos possuíam feições de briga E exalavam aquela áurea Que de algum momento Foi dada Alguma instrução marcial aos coitados Mas devem ter misturado Aos momentos de bebedeira E as brigas de bar Hoje restou apenas Aquela determinação sádica De quem tem o físico avantajado Mas a única motivação para mantê-lo É a intimidação e coação dos outros Com mais uma observação analítica Batman notou os socos ingleses O bom e velho taco de beisebol Correntes E um deles possuía um nunchaku Você viu o jogo ontem? Eu não acredito que Aquele idiota do Manson Perdeu o último lance Agora só no ano que vem Um dos brigões se aproximava do outro Um careca Que ostentava uma tatuagem de dragão Que fez na calva Este era o do taco de beisebol Não enche meu saco Tá tirando minha atenção? Ele retrucava sem olhar o outro Acha que o mestre vai pegar as respostas com a lua? Eu acho que você deveria calar a boca Antes que o lutador careca terminasse a frase Um vulto negro caiu sobre ele Erguendo-se com a velocidade Para intimidar o outro capanga O oriental abriu seus olhos Tanto quanto a anatomia permitia Soltou uma ponta da sua corrente E tentou golpear o morcego Em um movimento antecipado Batman deixou os elos de aço Se enroscarem em seu braço Puxando o homem E em seguida lhe dando uma cabeçada Ferindo a testa do lutador E antes que o capanga pudesse entender O que se passava Ele desferiu mais duas cabeçadas Até que ouvisse um som de ossos fraturados Enquanto isso outros vinham Para tentar ajudar a neutralizar o morcego Que por sua vez Deu outra cabeçada no primeiro E um pisão no careca Que tentava se levantar Um gemido abafado E um estalar veio do lugar Do qual o cavaleiro de Gotham pisou Batman se afastou do primeiro Com um chute frontal no peito Ficando com a corrente Dando duas voltas na arma E arremessando-a longe Ele não gostava de usar nada de ninguém Só quatro de pé Isso vai ser rápido Uma pena Batman arrancou na direção De um oriental com um soco inglês Quebrou a guarda dele com um movimento de abertura de braços E o golpeou seguidamente no peito Rosco e pescoço Sobrou para o queixo e para a têmpora Socos rápidos do Jet Kudo Um chute na patela Um chute na patela e um uppercut para finalizar O pé ainda antes de tocar no chão Depois do chute na patela Foi atirado no queixo de outro que vinha por trás Um chute giratório Mudando a base do próprio morcego Que via mais um cair E ficava de frente para o terceiro que procurava ser furtivo Ou seria medo Ele se aproximava por trás do Batman com uma faca Um, dois golpes tentando furar o cruzado encapuzado O terceiro e o quarto tentando cortar lateralmente Batman se esquivava com movimentos laterais um flanco por vez A capa se movimentava lânguida e parecia líquida a hora pendendo, a hora balançando No quinto golpe Ao invés de esquivar ele bloqueou com os antebraços metálicos do traje E desarmou o ovo Quebrando o pulso e luxando o cotovelo Enquanto isso o lutador do Nunchaku girava a arma buscando conferir os bastões peso e inércia suficiente para machucar O grito do homem que sentia o punho estrafalhado O cotovelo torcido Ainda ecoava pela noite Mas isso não gerou nenhum compadecimento por parte de Batman Que segurou o lutador pela camisa Ignorando o choro do capanga Um olhar ligeiro foi o suficiente para o que ainda estava armado notar Que Batman não estava de brincadeira O homem mocego ergueu o primeiro E arremessou contra o segundo Não foi o suficiente para atingir o lutador Que esquivou sem dificuldade Mas quando voltou à vista para o mesmo lugar onde estava o cavaleiro Haha, não viu mais nada Apenas sentiu o golpe no nariz Dado com a palma da mão em formato de pata de tigre Com os dedos flexionados O senso de direção e normalidade voou do punk Quando foi chutado no diafragma E automaticamente o fazendo se curvar sem fôlego Batman segurou ele pelos cabelos tão rápido Que o rosto do homem foi todo fissurado Ao ser atritado com o chão O cavaleiro das trevas colocou um joelho nas costas do homem E voltou para segurar o cabelo do capanga Puxando para trás Sangue escorria do nariz dele E pelo menos dois dentes estavam frouxos Quem está lá dentro? Eu não sei, por favor Eu faço isso só pela grana Eu não faço perguntas Mas eu faço É bom que você responda da próxima Alguns tufos de cabelos eram arrancados pelo saculejar involuntário O senhor Moon voltou Ele contratou vocês Vai se fuder Batman Eu já falei que eu não sei de nada Vai me matar? Eu sei que você não mata O brigão subitamente tomado por aquela coragem inexplicável de quem quando está acuado Não, eu não mato Batman levanta batendo a cabeça do homem no chão Fazendo-o desmaiar instantaneamente Torcendo seu cotovelo até ouvir um estalo Girando como se virasse a válvula de um enorme torneio Eu estou de saco cheio Capítulo 4 Naquele complexo emaranhado estavam confinados os maiores criminosos da cidade Mas ao pensar que a cidade se tratava de Gotham O peso das cabeças dos culpados se tornava mais densa As paredes de Blackgate acumulavam durante anos Pensamentos de criminosos que dia após dia idealizavam sua vingança Era desleal que os pensamentos norteados para o bem ou para a reabilitação Eram oprimidos pelos demais Que se transformavam em espectros devoradores O clamor dos presos se modificavam Ao sofrer a influência silenciosa e densa daquelas paredes Ao longo do tempo Os mais perigosos criminosos da cidade Foram confinados sobre toneladas de concreto e aço Quando uma alma chegava ao presídio Restava a esperança A culpa e a fome de vingança Eram cultivadas Mas não raramente o preço por manter esses laivos de penitência dentro de si Era a fagulha necessária para que pensamentos opressores Os homens fossem alimentados, acariciados e compartilhados Os homens que chegavam nos pavilhões da prisão Noite após noite Eram comprimidos pela densidade daquela atmosfera O silêncio no começo Era entrecotado com soluços angustiados Negação e juras de vingança Negociações consigo mesmo e promessas que não se cumpririam Os homens aos poucos viravam pedaços de carne pútrida Vivendo as fases do luto sem querer Sem terem perdido o que tinham de melhor Mas ao mesmo tempo O que tinham de melhor estava corrompido Conspurcado Aleijado O veneno se espalhava lentamente E nada escapava à aura peçonhenta daquele lugar Blackgate Era um labirinto sórdido de pura opressão Vingança e rancor Entre o mandato do prefeito anterior até os dias atuais O crescimento nas taxas de prisioneiros foi sensivelmente aumentado As celas eram recheadas por membros de famílias rivais Que brigavam encarnecidamente pelo controle da cidade Uns matando-os aos outros Vendendo segredos Intimidando cidadãos Corrompendo instituições falidas E traficando drogas Hoje a prisão Doze anos depois da lei Harvey Dent Foi entupida de detentores Com os maiores crimes que Gotham presenciara Os que não eram trancados em Harkin Acabavam trancafiados na penitenciária de Blackgate Não se podia negar que o morcego de Gotham também Fora o responsável por muitos confinamentos que aconteciam naquele momento Portanto, era fácil intuir que Mesmo os que não odiavam Batman por terem sido presos por ele Teriam suas mentes compelidas ao ódio gratuito ao Cavaleiro das Trevas Uma vez que os cabeças das gangues eram trancados por Batman Era de se esperar que seus companheiros e peões comprassem a ideologia vingativa De seus líderes Sem contar que muitos presos chegavam na penitenciária Precisando de vários dias na enfermaria Dentro de Blackgate As contendas exteriores paravam? Não As facções e os círculos que lá fora lutavam pela alma de Gotham Continuavam fazendo o mesmo jogo E as mesmas coalizões Inclusive corrompendo policiais e agentes penitenciários Maroni e Falcone continuavam estendendo seus tentáculos Mesmo que, por vezes, alguns membros tendo que conhecer as celas almofadadas do sanatório A prisão estava incrustada no mesmo prédio que funcionava o asilo Arkham Era o mesmo grande, pesado e soturno bloco de concreto Mas a camada cinza dos anos e o próprio clima da cidade fez com que uma espécie de fuligem oleosa Cobrisse alguns pontos dos ângulos retos da armação de pedra Que eram os dois blocos de cimento armado A sujeira da cidade deveria ser menos grudenta E nem sequer manchar tanto a estrutura Mas naquele ponto a marizia se fazia como uma cola natural Pregando partículas de pó misturada a uma chuva ácida nas muralhas da Bastilha Como o alcatrão, galvanizando o aspecto lúgubre Dando para quem olhasse o prédio a impressão de que ele brotava do chão Blackgate Ficava na extremidade do Golfo de Gotham De um lado o rio que corria para o mar E do outro uma baía e estaleia Mais ou menos na enseada da cadeia era onde o rio se encontrava com o mar Em dias bons dava para ver a água barrenta e mais escura Dançando e rodopiando Como uma onda acinzentada Era o encontro do rio de Gotham com o oceano em convergência Nos fundos o sanatório Arkham era mais silencioso e soturno Árvores e bosques ficavam dentro da propriedade e aos arredores Vários jardins e praças circundavam o asilo E serviam para os loucos menos perigosos tomarem seus banhos de sol Mas em Gotham não havia loucos em uma condição para se confiar E já não havia dias agradáveis há muito tempo Quem montava a guarda no farol da prisão Poderia ver com um movimento de pescoço a movimentação no ponto Seus navios e suas transportadoras Poderia ver o outro farol que era mais alto E que nas noites mais densas Indicava para os tripulantes das embarcações O lado que deveriam ir No sudeste a ponte levava até uma das saídas para a cidade Para um penhasco que abrigava uma velha fundição Desativada e mal assombrada para os supersticiosos Ao nordeste a cidade se espraiava como um lençol de óleo escuro em um mar aberto Em Gotham 30 milhões de almas esperavam por dias melhores Mas essa conotação soava diferente para as mil almas aprisionadas em Black Gate Estas dentro de corpos ainda vivos As outras tantas almas que vagavam pelos corredores da masmorra Preciso falar contigo, pode ser? O homem mais novo abodou o mais velho enquanto ele comia seu parco almoço Desembucha O mais velho tinha sólida constituição física E pele pálida pela falta de sol Mas era facilmente classificado como de sangue ítalo-americano Tá sabendo o Fred? Disseram que o médico da família dele queria conversar em particular Acharam que era esquema para soltar ele Alegar que ele estava ruim das ideias, sabe? O homem mais novo tinha cabelos ruivos E parecia estar sempre esperando um golpe de punição Com aquele ar de ratazana Mas depois ele foi levado E não viram ele nunca mais Pois já foi tarde O homem mais velho levou o pão até a boca E quando falou, migalhas voaram Você tem noção do que está acontecendo? Eu estou pensando Mês passado foi o Devi E antes dele o Ferguson Olha para minha cara, meu chapa Não me envolve nessas merdas, não Eu estou quase limpo Qual é, Maroni? Seu velho não está mexendo os pauzinhos para tirar você daqui, não? Não Eu vou ficar fora dessas bostas Se ele me ajudava a achar que eu estou devendo uma para ele O lance é o seguinte O diretor está me chantageando Ele vai ferrar meu velho e a Samanta Se eu não ajudar ele Que merda é essa, irmão? No que que tu está metido? Ele perguntou se eu sei alguma coisa sobre a ex-química Ele queria saber daquele dia Irmão, isso foi há 15 anos E você nem estava lá? Que porra é essa? Mas você estava Baixou o tom de voz continuando Ele quer saber se eu consigo arrancar algo de ti Mas você não vai nem arrancar e nem vai receber de bom grado O homem mais velho fez menção de levantar Limpando as migalhas do peito Eu vou esquecer que tu me abordou com essa merda E vou seguir meu rumo Aí é que está, Maroni Eu não tenho um papai mafioso que vai cobrir minhas costas quando eu sair daqui Eu tenho que garantir alguma merda Nem que seja com os policiais Eu não vou mexer nisso Quanto mais se mexe, mais fede Puta que pariu, Maroni O ruivo falava entre dentes Ele falou que vai botar pra foder com a minha família A Senna está grávida Grávida? Mas o filho é teu? Foi naquele indulto de Natal? Bebemos conhaque e aconteceu Mas isso não importa Você precisa me ajudar Você vai me ajudar, não vai? Nem fodendo Desculpa, cara Mas se eu der uma de X9 e for descoberto depois Quem vai se fuder sou eu Ninguém vai descobrir, Maroni Por favor O ruivo se chamava MC Coe E sorria com seu sorriso mais servil E seu dente de ouro brilhou fosco Ó, seguinte Eu estou trabalhando pra diminuir a pena lá na lavanderia Do lado estão fazendo algumas reformas Levando ao coisas que parecem do frigorífico Se liga Maroni falou furtivo Em tom de despedida Eu trabalhei na transportadora do papai E a gente estocou muita carne Estou sabendo É presunto, não é? Cala a boca, idiota Eu estou te falando o que eu sei Levaram umas câmaras térmicas E estão isolando as paredes Fora isso, eu não sei o que está rolando Essa merda do Fred A sirene de alerta anunciou o fim da hora do almoço Todos os presidiários passavam por uma revista feita pelos agentes carcerários Antes de serem triados e voltarem para suas celas Felipe Maroni estava prestes a sair E ele queria sair sem nada contra ele Mas talvez não fosse tão simples Capítulo 5 Batman não entraria na nave da catedral pela porta da frente Há muito tempo aprendera o poder da teatralidade Ele compreendeu que o manto do morcego era muito mais que um adereço ou um componente de sua indumentária negra Negra como a alma das criaturas que rastejavam por Gotham O morcego se empoleirou em uma das janelas Sua silhueta era emoldurada pela janela gótica A noite agora era banhada por grossos pingos de chuva Relâmpagos que piscavam e trovões que rebombavam em algum lugar ao longe As imagens dos santos encerrados eternamente em estátuas sagras Pareciam observar o ritual que ocorria ali Mickey Chan estava sentado em um trono Com os cabelos oleosos e os óculos de lentes negras e redondas Um cântico ritualístico de louvor irradiava dele Mesmo que não movesse nenhum músculo Batman olhava Estranhando a falta dos membros do sangue da lua Em geral onde Moon pregava se acumulavam os capangas Como os brutos adorando ou compartilhando aquele momento com Chan A falta deles podia simbolizar algo diferente do que Batman esperava Aquilo tinha potencial de ser um aviso perigoso Mas o risco por vezes era o que o alimentava O perigo e a vingança Talvez mais do que a justiça Oráculo está aí? Claro que sim Batman A noite é uma criança Mas o que te traz aqui? A voz da mulher ganhou alguns anos em seu timbre Mas adquiriram um humor sarcástico Típico de quem tenta enxergar ensinamentos ou piadas nas adversidades Batman muitas vezes se viu às voltas com lutas que poderiam ser evitadas Sobretudo com homens mais jovens E que não se curvavam imediatamente a certas dores Um luxo que não o protegia mais O cavaleiro das trevas viu com certa satisfação que Além do Sr. Moon A nave da antiga igreja estava repleta em seus bancos de madeira Com as séclas de mantos negros Que cobriam todo o corpo Pelo ângulo que via apareciam cópias engendradas da morte Faltando apenas uma máscara de caveira e uma foice para completar a fantasia escura Sobre a mesa Tomando o lugar do altar Que fora jogado de lado Afastado e inutilizado Havia papéis empilhados e encadernados Um gongo dourado e uma katana cheia de selos Toda trabalhada no tema dos dragões orientais Dava para ver ideogramas costurados em diagramas na toalha Sobre a madeira da mesa Aquilo intrigava Batman Mas ele observava Esperando o melhor momento Coisa que talvez precisasse ser construída por ele Geralmente as boas oportunidades que ele aproveitava Eram erigidas para sua análise paciente Alicerçadas com dor e ossos quebrados E isso era o que tornava aquilo satisfatório Preciso saber o dia e a hora Que Mon entrou no necrotério de Blackgate E o nome do médico Batman disse observando e ouvindo o som da chuva Que se aproximava com trovões Ouvindo o som se misturar aos cânticos orientais ritualísticos Sem problema Me dá um minuto Os sons do teclado eram dedilhados furiosamente Se misturando aos outros sons que o morcego ouvia Os cânticos ecoavam em uma língua que Batman sabia ser do sudoeste da Ásia Ele lembrava de um tempo longínquo Quando fora treinado por Razaghal Quando a Liga das Sombras era sua tábua de salvação Em meio ao vótice negro que era sua consciência A sua alma Batman saltou rasante e preciso Entre a voz ululante As ondas sonoras Entre uma nota mais alta de louvor O vulto negro caiu adejando De asas abertas como uma imensa gárgula Sobre o emaranhado de figuras As asas do morcego Tinham uma envergadura que ecoava Os traços implacáveis do cavaleiro encapuzado Apresentava a passagem para uma dimensão escura Mostrava as agluras que mazelariam Quem desafiasse a justiça do vigilante Mas ninguém viu o voo daquele espectro negro Batman queria acabar com aquilo rápido Voaram socos e chutes Foram disparadas Cabeçadas Joelhadas Cotoveladas Tensionando abrir espaço Ao redor do morcego de Gotham Para que outros movimentos Fossem desceridos com mais amplitude Naquela altura Batman apostava mais no combate E interrogatório Do que no manto furtivo da escuridão Ao passo que Batman Golpeava pernas voavam Tórax explodiam E braços eram despedaçados Tudo em uma confusão de madeira e plástico Sorrisos congelados Em uma eterna expressão de alegria Fabricadas partiam Os manequins eram despedaçados E desmontados Com a fúria do ataque Os mantos negros que os ocultavam Escorriam pelo impacto da violência Espalhavam-se jogados pelo chão Ofegante Batman estranhou aquilo Olhou em direção ao homem entronizado A capa se moveu quase como se tivesse vida própria Batman usou o batirangue Com um movimento repetido milhares de vezes Acertou o Moon na testa Os óculos se partiram Mostrando os olhos fechados Provavelmente por cola O que um dia foi o ocultista Fora desalinhado O cadáver pendeu para o lado A cabeça que estava solta e presa Com um cabo de madeira Inclinou-se como a torre de Pisa Como se ele tivesse pegado no sono E depois a gravidade fez o trabalho Soltando-se do pescoço artificial E rolando pelo ombro até o chão A loucura é como a gravidade Ele lembrou Moon não fora decapitado Mas seus músculos, pele e líquidos corporais Foram competentes em apodrecer a carcaça daquele lunático Batman aproximou-se cautelosamente Analisou a lâmina sob a mesa E o arranjo dos ideogramas Cronos, capturá-se Ele retirou do cinto de utilidades Um spray fornse E as digitais foram iluminadas Como neon O cavaleiro das trevas já estava pronto Para ir embora daquele lugar E talvez interrogar novamente os capangas Batman Ele entrou no necrotério antes de ontem Às quatro e vinte e duas da madrugada O nome do médico é Olivier Bacardi Oráculo fez uma pausa E finalmente completou O GPS está falando que você está na catedral Quer ver forço? Não Já terminei aqui Batman disse olhando o corpo do oriental despedaçado Aos pés do trono Uma lâmina escorregou silenciosa Beijando a armadura do cavaleiro negro Poucas pessoas têm essa competência e essa coragem Caso Batman tenha se intimidado Não demonstrou Você costumava ser mais preparado A voz feminina era como um beijo de lábios envenenados E chegavam doces ao ouvido de Batman Eu costumava ser mais novo O que é isso, Bruce? Você sempre será um homem que duvida da própria sombra Eu vou admitir que isso foi porque você sentiu meu perfume E sabia que era eu quem viria a ter contigo E aliás Pode se virar Gosto de falar olhando para você Thalia baixou a katana E enquanto Batman se virava A capa o acompanhava como a um amante O que você quer? O que você tem com tudo isso? Batman perguntou contundente Sem perder nenhum minuto Você também costumava ser mais cavalheiro do que cavaleiro Eu sinto falta disso Ela mencionou tempos passados Pela nostalgia sutilmente marcada em seus olhos Outro momento Outro homem Olha só Você já diz ser um homem Nada de eu sou a escuridão Batman é a vingança? Ou coisas do gênero? Mesmo quando coloca o capuz Thalia sorria Mas a doçura de sua satisfação não chegava aos olhos Bruce Eu sinto tanta falta Tanta coisa Eu preciso de você Thalia suspirou Olhando nos olhos sob a máscara Mesmo que o carinho não tenha sido retribuído Meu pai, Bruce Ele está morrendo Ela falava melancólica Meus pêsames Ele sempre pareceu eterno Mesmo depois de tudo Batman falava sorumbático Circunspecto Indiferente Ele fez um pedido Ele pediu pra... Bem Pediu pra eu trazê-lo pra você, Bruce Você não é ingênua Ao ponto de achar que eu revelaria tudo o que ele fez Não deixe eu duvidar da sua inteligência, Thalia Eu... Bruce Ele também precisa de você Ele precisa Ele quer... Ele quer que você... Ele quer que você case comigo Case comigo? Dê isso a ele Thalia, ainda com a katana nas mãos, falava suplicante Não parecia a guerreira audaciosa que Bruce conhecera há tanto tempo Batman, naquela noite, não foi tirado de sua mentalidade calculista Nem pelo cadáver do fanático que compunha aquele contexto Não foi tirado do sério pelos capangas e nem fora incomodado de verdade pelas suas articulações Entretanto, aquela declaração de Thalia fez o que nem socos, nem pontapés e nem cenários bizarros conseguirá fazer durante tanto tempo Casar? Casar? Talia, não vamos casar Eu não vou fazer isso por Hasagal Bruce Não, isso não é um jogo Meu pai vai morrer Hasagal quase queimou minha cidade Seu pai quase matou milhões de pessoas inocentes Inocentes é uma palavra forte para usar em Gotham Thalia agora retomava aos poucos uma postura mais pétrea Ele queria fazer justiça, Bruce Para nós, a liga das sombras, o fogo o torna divino Limpa, consome e purifica Você deveria saber disso Então, antes que ele morra, se apresse e prepare uma pira para ele Será preciso sete dias de vigília para esperar a podridão sair daquela carcaça Batman foi consumido pela insolitude daquele encontro Ele estava cansado pela noite avançada Que não cobrava seu preço há anos passados Mas em conjunto com uma investigação frustrada Enchia os nervos do Batman Espalhando o fel na corrente sanguínea do cavaleiro de Gotham Bruce Se um dia você teve coração Ela ficou perdida em pensamentos No meio do que dizia A liga é a justiça Tentamos purificar essa pocilga Essas pessoas desonradas, corruptas Não confunda a justiça com vingança Isso não é nenhuma coisa e nem outra Justiça sem julgamento é mutilar expectativas É quebrar a estrutura que ordena a sociedade Essa sociedade que você defende é inexistente, Bruce A justiça A justiça, executada por corruptos, não pode ser perfeita E a vingança é uma simulação de curativo A diferença entre a justiça e a vingança é que a retribuição satisfaz Ela agarrava com mais força o cabo da katana Vai embora, Thalia Volte para o seu pai E diga o que quiser Mas não conte comigo O morcego caiu em uma teia invisível Virou as costas Talvez resquícios de confiança em Thalia Foram o que fez com que isso acontecesse E a assassina se aproximou Com passos inaudíveis E golpeou em uma trajetória ascendente Tudo daquele movimento era automático Treinado mil vezes para ser perfeito A katana assoziou E o lampejo prateado zuniu Precedendo a fenda vertical que seria talhada no cavaleiro das trevas Batman ouviu a lâmina chicoteando e cortando-a Virou-se e tentou um rolamento lateral Mas o gume ainda assim rasgou algumas das camadas de Kevlar da armadura E eu que te trouxe aqui, Bruce Mas você é mais míope do que eu pensava Thalia seguia descerindo golpes enquanto Batman se esquivava Com movimentos ainda precisos O cavaleiro negro se ergueu emendando o movimento com um gancho ascendente Que acertou o ar Girou saltando para trás E atirou outro bat-rank Thalia também era uma lutadora E sabia os movimentos certos para os momentos certos Esquivando com presteza e sacando uma shuriken Você disse que isso não é um jogo Então não aposte na minha benevolência Ele falou finalmente segurando a lâmina Danificando as luvas reforçadas e sentindo sangue na palma de sua mão Eu não vou exigir sua resposta Mas lembre-se, Bruce Eu sou a filha do homem que te ensinou tudo A assassina puxou a lâmina que escorregou ensanguentada pela palma do cavaleiro de Gotham O lampejo prateado refletiu a tênue luz da lua que entrava por uma fresta Batman limitou-se a olhar Thalia embainhando sua katana E caminhando até a porta dupla com a confiança de que não seria impedida ou atacada O cavaleiro das trevas respirava pesado Com o peso dos anos no traje Voltou-se na direção do altar analisando seus arredores Olhando o corpo desmontado de Mun Entre ossos e pele esticada O morcego ainda sentia laivos do cheiro de Thalia Que se entrelaçava às pontadas de dor latejante em sua mão Batman ofegou entre as dores de suas costas Pegou os papéis que estavam clipados sobre o tampo Testamento de Olivier T. Bacard Capítulo 6 Pegamos o safado, Batman Acredita que ele foi exumado e empalhado na catedral? Eu acho que você ia gostar do cenário A voz de Gordon falava por um dos comunicadores do TS-8 Que roncava ameaçador pelos caminhos alternativos de Gotham A madrugada já estava adiantada E algumas perguntas eram emergidas se alternando na mente do Batman Eu bem acredito Jim, o que você sabe sobre Olivier T. Bacard? Ah, essa é fácil, camarada Eu não sei de nada O comissário era resoluto Mesmo com idade avançada A força de sua tenacidade fazia que Gotham tivesse uma energia que inspirava obediência Deve ser uma característica necessária para comandar os policiais dessa cidade Eu gosto do olho vivo e faro fino dos policiais de Gotham Ironizou o sarcástico É a segunda piada que você se dá ao luxo de fazer para mim hoje, meu amigo Essa vida noturna está te mudando Não faz ideia do quanto Batman pensou em voz alta O cansaço era mais que um detalhe Pontuando as palavras Descobriu alguma coisa sobre os navios? E sobre as cargas misteriosas? O comissário não deixou de perguntar Não, esse trabalho requer atenção especial Hoje vou Batman sempre lacônico Tenho palpites Mas rumores não servem para o meu trabalho É, eu sempre achei que você poderia ser o juiz de Gotham, meu amigo Eu já sou E eu odeio isso Não seja fatalista Eu vou mandar a Montoya ver umas coisas naquela catedral Não é uma equipe confiável que está por lá Você conhece ela, não é? Batman Você está aí? Alô? Filho de uma puta Batman, seu desgraçado Desligou Até aqui eu fico na merda O caminho geralmente se apresentava como uma trilha na floresta Que circundava uma parte de Gotham O Batmóvel não sofreria com um terreno acidentado como aqueles Ainda mais quando os sulcos e gretas tinham sido feitos de um jeito específico Pelas empresas Wend Que há alguns anos havia ganhado a concorrência para explorar sustentavelmente aquela mata A cortina de fumaça perfeita para ocultar os caminhos Os caminhos que Batman usava para entrar por uma das dezenas de passagens até a Batcaverna O som do toque do motor em conjunto com as pedrinhas que eram arremessadas pelos pneus do TS-8 Fazia Batman se perder em devaneios e quase entrar em um estado de meditação Foi tirado de sua letargia quando os computadores do carro alertaram A entrada da Batcaverna E o som da queda d'água martelou o teto titânico do móvel negro O motor mesmo funcionando no seu modo furtivo Equava nas paredes que levavam até a plataforma na qual ficava estacionado Batman ergueu a porta e desceu Como se saísse de um casulo Retirou as luvas e a máscara Olhos pesados e com a tinta negra ao redor das pálpebras Jogou o capuz sobre uma mesa de ofícios e suspirou Reabastecendo o tanque do TS-8 Patrão Bruce, voltou mais cedo hoje? Algum problema? Alfred descia dessa vez pelo elevador Trazendo uma bandeja com a tampa prateada e semisférica Olivier Bacardi Preciso saber tudo o que puder sobre ele Batman dizia sem olhar para o modomo Que já colocava a bandeja sobre a mesa de ofícios Eu nunca ouvi falar Mas não sou eu quem quer saber Então não faz diferença para mim Mas me diga, patrão Devo entender que o senhor está de mau humor? Deveria estar? Hã! Fui cortejado hoje, Alfred Na verdade não foi um flerte Foi mais um protocolo Um ritual, contratual Ainda sem olhar para Alfred Bruce retirou a mangueira de combustível do carro E suspirou mais por achar o que tinha dito como uma piada de péssimo gosto Talia Agal me fez uma oferta de casamento Dois segundos depois tentou me matar Rosa está morrendo Segundo ela Ora, patrão Ela fez exatamente as duas coisas que ela faz de melhor A senhorita Agal era menos previsível Sobre o pedido especificamente Foi uma oferta natural para o senhor Temo que o senhor tenha desdenhado Se posso adivinhar Ora, patrão Bruce Olhe para o senhor Não será jovem para sempre? Eu já não sou jovem desde os oito anos, Alfred O senhor não cresceu, patrão Apenas tem dinheiro Já tive mais Mas você fica me pedindo aumento Indo para Veneza Comprando O que? Chapéus? Veja, patrão Talia é adorável E pelo que eu lembro O senhor também achou durante algum tempo E veja Ela ainda é muito bela Na verdade parece que passaram apenas alguns dias desde aquele tempo Os anos foram generosos com ela Chega, Alfred Fui à catedral de Gotham essa noite E ela estava me esperando Usou como chamariz o cadáver do Moon Armou todo o cenário e me atacou Aqui e aqui Bruce falava mostrando as lascas sulcadas no traje E mostrando a mão escoriada Ela também deixou o testamento desse tal Bacardi Estou fazendo um upload para o computador de fotos que tirei das digitais que eu colhi Em primeiro lugar Talia é muito parecida com o senhor Talvez vocês pudessem trocar uma ou duas sugestões de formas de encarar problemas O pai dela está morrendo E ela pede um homem vestido de morcego em casamento Alfred fazia muxochos de desaprovação caricatas Em segundo lugar patrão Agora que eu estou pensando Tinha um Bacardi que estava sendo consultor de obras na cidade Ele estava dando entrevistas Em um programa na televisão outro dia Ótimo Vou dar uma olhada no Youtube Que afinal é um ótimo lugar para começar uma investigação fidedigna O senhor já foi melhor patrão Pensa que só você pode fazer observações sarcásticas? Bruce falou desconectando o peitoral de sua roupa Deixando a pressão das articulações muito mais relaxadas E mesmo no frio úmido da caverna ele suava e ofegava Capítulo 7 Muito atencioso de sua parte comparecer à reunião, senhor Wayne Ficamos todos lisonjeados Um dos homens engravatados disse com um sorriso amanteigado Sob o bigode grisalho Bruce sorria com seu sorriso plástico Sem deixar de perceber a quantidade de mesmice que havia nos olhares Naqueles homens sentados em volta da mesma mesa Com os mesmos ternos dos mesmos assuntos Fazia meses que Bruce não frequentava aquelas reuniões E ele se perguntava Se eram todas tão maçantes Ou se faziam aquele estúpido ritual apenas quando ele estava presente Talvez uma homenagem Talvez fosse a maneira que encontraram de fazer com que ele demorasse a retornar Tão entediado que ficava Senhor Wayne Lúcius falou em um tom de saudação Sentando-o ao lado do seu patrão Colocando uma pasta sob o tampo de pau-brasil Bons tempos trazem nosso patrão turista Até o humilde agrupamento de plebeus Ventos me levam por lugares estranhos, Lúcius Pena que estranhos nem sempre querem dizer agradáveis Bruce despejou um suspiro fatigado E colocou o celular sob a mesa Sua postura era ao mesmo tempo impertigada e desleixada Mesmo depois de tantos anos Ele parecia realmente estar sentado no banco do carona Do que sentado em uma sala com vários acionistas da Wayne Enterprise Ratificando as palavras do Sr. Fox Realmente são bons ventos estes, viu? Precisamos dos seus conselhos empresariais mais do que nunca, Sr. Wayne O mesmo homem grisalho esticou os bigodes para aladear sua ironia Eu acho que é de bom tom começado, senhores Não precisamos deixar o ocupado Sr. Wayne fora da cama uma hora dessas Certamente, velhos decréptos devem entendiá-lo Os outros diretores se limitaram a sorrir amareladamente E a menear as cabeças como em uma coreografia de pássaros adestrados Eu gostaria, Sr. Wells, de entender os números Os relatórios que andei recebendo são cheios de palavrórios Números e uma terminologia que parece objetivar que eu não as compreenda As luzes se apagaram Para que a projeção fosse feita no centro da mesa Aquela inovação de maquete 3D havia sido algo que se incorporou ao leque de soluções de pequeno porte Feitas pelo próprio Bruce A realidade aumentada e manipulável era elegante E substituía o uso de equipamento defasado E menos excitante do que dispositivos concorrentes Mas, naquele momento, Bruce gostaria que as luzes estivessem acesas Para que ele pudesse ver os rostos sulborizados de seus conselheiros tão diligentes Veja, Sr. Wayne Essa projeção mostra uma queda vertiginosa no valor das ações Pouca gente quer investir ou confiar em uma empresa matrícula De uma cidade que enfrenta diariamente problema com roubo, corrupção, vandalismo E funcionários com medos... noturnos Disse Bruce em Devaneiros O que o senhor disse? O Sr. Wells perguntou Noturnos Os problemas são noturnos e não diários Bruce falou voltando ao presente Sim, sim, senhor Vamos deixar a semântica para lá O que queremos dizer é que... Bem, já faz alguns anos que o senhor não hesita em gastar milhões para reformar a cidade E para ser palco da guerra particular desses palhaços mascarados Desenvolva, Sr. Wells Seu raciocínio é intrigante Bruce mostrava sinceridade genuína através de seu tom de voz, encorajando o homem a continuar Bem, os gráficos mostram por si só a minha verdade O Wells agora parecia um tigre que via uma presa em defesa O Batman não nos ajuda em nada Pelo que vejo, carros são danificados, postes arrancados, coisas explodem, inocentes morrem ou ficam feridos E isso tudo em uma taxa muito maior do que a média nacional A bolsa de valores é fechada ao menos uma vez por mês por alarmes falsos E quando são verdadeiros, o dinheiro é torrado e roubado Pessoas escapam por um fio Ou não e indenizações precisam ser pagas Wells apresentou seu ponto de vista quase sem respirar Na tentativa de soar com o Vincente Ora, Wells Você está realmente insinuando que as empresas do Sr. Wayne são prejudicadas com isso? Ao meu ver, as empresas têm contratos milionários com a prefeitura de Gotham E isso é mais trabalho para nós Mais reconstruções, mais infraestrutura E por conseguinte, mais dinheiro Ah, Sr. Fox Não seja ingênuo O senhor sabe que o problema aqui é a má reputação das empresas? Existem pessoas que acreditam que nós patroximamos o Batman Para que depois arrumemos os remendos só para ele quebrar tudo de novo É um ciclo vicioso Disse então calado o Sr. Stone Nossas empresas, digo As empresas do Sr. Wayne Tem uma tarefa difícil, ao meu ver Quando todos pensavam que fora um comentário solto de Stone Ele continuou Essa é uma suspeita bem fundamentada Nos últimos anos Fomos responsáveis pelas obras de Blackgate E pela reforma do Harkon E não podemos negar que as fugas aconteceram nesse período Foram depois desse período, Stone Bruce respondeu rapidamente Ora, que surpresa E não é que o Sr. Wayne assiste as notícias? Wells observou com cinismo O que está em questão aqui é se adoramos o serviço eterno que o Batman nos dá Ou se odiamos essa desconfiança do povo? Lúcio os perguntou com inocência simulada e exagerada Não, Sr. Fox O nosso problema aqui é simples Mais do que o Sr. pensa O prefeito está realmente querendo cortar laços com as empresas Wayne Com as eleições se aproximando Ele não quer dar mais motivos para chamarem ele de criminoso Deus sabe que ele nunca fez mal nenhum para a cidade O vulto que era a Snyder falou já entre risinhos afetados E outros acompanharam na sua risadinha jocosa Eu ainda não matei a charada Então o Batman é amigo ou inimigo? Bruce agora com ar de entediado em sua voz Ah, Sr. Wayne Essa é a pergunta de um milhão de dólares Aliás, um bilhão Nosso contrato com a prefeitura Esse que pode ruir Tem mais ou menos esse valor Ele foi o nosso amigo por décadas sim Isso a gente não pode negar E ganhamos muito dinheiro Consertando a passagem que ele fazia nas madrugadas Mas agora A mão que deu o nosso pão Que é roubada a nossa boca Daniels normalmente contrário a qualquer tentativa de progresso Se ajeitou arrancando protestos da cadeira De qualquer maneira Parecia que todos os executivos que estavam ali Estavam para lerem a mesma página que o Wells Afirmando argumentos e sublinhando dúvidas Que já tinham sido ensaiadas em alguma sala Completamente fechada Pensando bem, até poderia ter sido nesta Aproveitando a ausência do Sr. Wayne A maquete 3D no centro da mesa Mostrava prédios explodindo E postes sendo derrubados À medida que o batmóvel acelerava pelas ruas Mostrava o modelo em tamanho real Do morcego encapuzado sorrindo Alargando os lábios Os olhos se arquearam E o que era negro ficou branco e verde Aos poucos o rosto do palhaço do crime Tomou forma com gargalhadas mudas Em um rosto de piscopata Se isso foi uma tentativa de piada, senhores Foi bem de péssimo gosto Bruce levantou com um estrépito E a cadeira caiu para trás Eu tenho que ir Realmente vocês fizeram seu dever De incompetentes e intragáveis Vai para onde, Bruce? Lúcio conseguiu perguntar Enquanto o vulto saía pela porta Compre o que precisar comprar E prometa o que precisar prometer Mas não quero perder o contrato com a prefeitura Em poucos minutos Bruce estava dentro do seu Lamborghini Suando e respirando De narinas dilatadas Apertava o volante do esportivo Sentindo uma modificação Na superfície emborrachada Olhando as veias saltadas de seus punhos E os nós dos dedos Calejados e embranquecidos Inimigo da cidade Eu sou essa cidade Eu sou essa cidade Essa chuva sou eu Essa poluição Essa solidão Como vou mudar quem eu sou? A chuva tamborilou e escorregou Pelo parabrisas As lâminas de borracha Jogavam poções Do choro dos céus De um lado para o outro E os prédios eram vistos borrados Altaneiros e opressores Bruce sabia que é Em alguns havia gárgulas demoníacas E em outros anjos celestes Mas todas as esculturas Encerravam a dualidade Que havia na própria alma de Gotham A chuva não deu trégua E o som do motor se misturou Aos golpes que fustigavam Na lataria do carro Mesmo que dirigindo perigosamente Entre os outros carros e semáforos A pista molhada não era suficiente Para fazer com que o playboy Tomasse precauções E obedecesse as leis de trânsito Alfred Conseguiu alguma coisa Sobre o tal Bacardi? Bruce se ligou para o modomo Antes de atravessar a ponte de Gotham Patrão Bruce Se lembro bem O senhor é que é o metido A detetive de nós dois Sempre esse sarcasmo Alfred Você não me leva mesmo a sério? Essa é certamente A boa parte desse emprego Patrão Sobre você ser o eterno responsável Por um homem adulto Que gasta dinheiro demais Não perca o foco Olivier Bacardi Quem é ele? Estou acordado desde ontem Minha cabeça dói Bacardi? Bom Ele é um engenheiro senhor É de uma multinacional Também trata das relações públicas E econômicas Dessa mesma empresa Como se fosse eu Sabe? Acumulando funções Mas deve ser só O menino de recados Do Bruce dele Por favor Alfred Reclamações para depois Mas eu realmente Preciso saber quem ele é Bruce pontuou sua voz Com uma aresta de insatisfação Me diga pelo menos Que empresa é essa? É a LexCorp, patrão Por essa eu não esperava Tenho que fazer Umas pesquisas Na caverna Então Senhor Seus brinquedos Não vão sair daqui Seja menos impulsivo Eu achei que sua frase Inconsequente Já tinha acabado Alfred ouviu Quando o carro Cantou o pneu E eu devo dizer Que eu preciso De um favor Senhor patrão Eu estou olhando Aqui as prateleiras Me traz Algumas gramas De salsa Pode ser coentro O nosso estoque Se foi no jantar passado Ainda está no meio Da manhã Alfred Algo me diz Que isso não é problema Para o senhor Bruce respondeu O gracejo Com voz etérea Tentando pensar Em quais seriam Os próximos passos Patrão Bruce Voltando Ao tal Bacardi Ele está na cidade Em uma visita Adivinha onde Wayne Biotec Finalmente Uma informação Que justifica O seu salário Capítulo 8 O laboratório Tinha ar Condicionado Aos montes Centrais de ar Rugiam inquietas Na prática Era um pouco Mais que Quatro paredes E um teto De alumínio Forro de gesso E tubulação Exposta Embora A quantidade De equipamentos Da pesquisa Posse só Baixavam A temperatura Daquele ambiente Em vários graus O homem Usava uma roupa Isolante E um capacete De vidro temperado Em fibras de carbono Suas mãos Enluvadas Manuseavam Ferramentas Que ele mesmo Havia projetado Vez por outra Dava olhares E sorrisos Para sua assistente Que também Era sua esposa Quão comum É o número De cientistas Que Para não sofrerem Com vazamentos De informações De seus experimentos Convencem Suas amadas A participarem Daquele Pedaço Norteador Da vida Cotidiana Assim A pesquisa Se torna Algo vinculado A emoções E considerações Às vezes Se misturando Trabalho Ao relacionamento E até um Almoço De domingo Vira uma conversa Desconfortável Evidenciando falhas E trocando rancores Mas isso Geralmente Acontece Quando as pesquisas Entram em becos Sem saída Ou ficam girando No mesmo lugar Para o casal Fries Isso não Acontecia Dessa forma O homem Largou O que estava Fazendo E com um Comando de voz Lacrou Todas as Baias Criogênicas Pareciam Sarcófagos Em tons De branco E azul Cristais De gelo Pairavam Pelo ar Pousando Em pequenos Flocos Até chegarem No chão Estamos Tão perto De conseguir Sempre achei Que eu precisaria Congelar Meus rins Para provar Que eu posso Reverter Ao estado Normal Os órgãos De seres De sangue Quente O homem Erguia O isolante Do capacete Ignorando O frio E em seguida Baixando seus Óculos Isso está Cada vez Mais incrível Estamos Quase lá Precisamos Apenas De um Empurrãozinho Nora Tinha a pele Pálida E não era Pelo frio Que sentia Ela já foi uma mulher Cheia de rubor Nas bochechas Mas aquela maldita Doença Estava cobrando Seu quinhão De vida Victor Eu já falei Que ficar feliz Não significa Negligenciar Os perigos Do frio Amor Entenda Estamos tão perto Que em pouco tempo Não haverá frio Que ameace O nosso elo A mulher Se aproximou Tirando o capacete E olhando para o display Que anunciava Uma temperatura De menos Vinte e quatro Graus Victor A Sibéria Não te congelou Mas nem por isso Vamos contar Com a sorte Ora querida Estou tão feliz Que poderia nadar Naquele lago Congelado Completamente nu E sorrindo Basta que você Me peça Eu não preciso De um picolé Eu preciso De você Vivo E aqui comigo Frio Que aquece Meu coração Ela se deixava Levar Pelo toque Dele E em um Piscar de olhos Estava dançando O danúbio azul Girando E rodopiando Entre o equipamento E as mesas De regulagem Variável Entre o cantarolá De Victor Frye E a respiração Já ofegante De sua mulher A porta central Se abriu Com um som Que lembrava Os filmes De ficção Científica Da década De 60 Senhor e senhora Frye Wayne está aqui E quer falar Com vocês Um estagiário Entrou na sala Apenas quando A temperatura Já se aproximava A uma dezena De graus Do zero Estava apenas Com agasalhos Que podia Se podia comprar Em lojas De departamento Embora No seu peito Tivesse um emblema Da universidade De Gotham Quem? Wayne? O senhor Wayne? Sim, o senhor Wayne O estagiário Sorria Tentando ser Considerado Como importante Importante o suficiente Para participar Da reunião Oh, Glenn Obrigado Agora se der licença Pode limpar As espátulas Criogênicas Frye olhava Pela porta Antecipando A chegada De Wayne Com um sorriso Caloroso Para um homem Como ele Isso era apenas Conotação Enquanto Victor Se desvencilhava Do exoesqueleto De titânio Que sustentava A armadura Vestia sua Afeição profissional Segurou A mão Enluvada Da mulher E acompanhou Com o olhar Quando o estagiário Olhou frustrado Para os equipamentos Sobre uma mesa Mais afastada Saindo de perto Do centro Da sala Bruce Entrou no laboratório Aquecendo os braços Como se desse Um abraço Em si mesmo Essa temperatura É digamos Inesperada Para os padrões De Gotham Mesmo chovendo Lá fora Esperava Uma sala Aconchegante Que frio Temperado É esse Ora Senhor Wayne É um grande Prazer Eu sou Victor Frye E essa É minha mulher Nora E eu trabalho Para ela Em tempo Integral Sim Ele é meu Cientista É médico Professor Cantor E dançarino Ela disse Enlarguecendo O sorriso Enquanto Inclinava A cabeça No ombro Do marido Impressionante Senhor e senhora Frye Estou impressionado Com o que estão Fazendo aqui Reconstrução Genética Congelamento E descongelamento Sem dano Ao tecido É promissor Bruce comentou Olhando em volta É o próximo Passo Da criogenia Estamos isolando O DNA Comprometido E o misturando A ramificações Sadias Na temperatura Ideal E com a manipulação Molecular De algumas Organelas O processo Pode ser Desfeito E o cinturão De aminoácidos Volta a se Regenerar Victor dizia Apaixonadamente Apontando para as Câmaras de Criogenia E diagramas Dispostos Nas paredes Desculpe Senhor Wayne Victor fica Falando Falando como se Todo mundo Tivesse na Mesma Página Eu já falei Para ele Dar o mínimo De contexto Para as Pessoas Ainda mais Quando são Tão propensas A aprender Nora disse Com um sorriso Tênue Fascinante Sei reconhecer Um gênio Quando falo Com Aliás Um casal De gênios Agora foi A vez De Bruce Sorrir Significa Que o metabolismo Pode ser Congelado E o processo Revertido Sem dano Nenhum Ao sistema Nervoso Ou circulatório É isso Ora Sem prejuízo Algum E sem limites De tempo Apenas o frio Extremo Não faz o trabalho Logicamente É uma mistura Delicada E elegante De equipamento E técnica Não é só frio É perícia Por assim dizer Senhor Me chame De Victor Certo Victor Vamos ser direto Isso aqui Eu sou o maior Patrono Da universidade De Gotham O dinheiro Que eu dou Serve para ser Dividido Em todos os projetos Dela Digamos que eu Possa Financiar Diretamente O seu projeto Como me convenceria Da importância Dele agora Os olhos De Victor Frye Cintilaram E um suspiro Escapou Do seu nariz Formando Uma nuvenzinha De ar condensado Por um segundo Pensando Em uma resposta Arrogante Afinal Ele era O cientista E tinha dedicado Toda a vida Para aquele projeto Sem contar Que Nora Era sua principal Força motriz Senhor Wayne Pode me chamar De Bruce Tudo bem Bruce Esse é o projeto Da minha vida Dedicação total E exclusiva Victor olhou Para Nora E continuou Eu posso curar Em um futuro próximo Males que um tratamento Só reverteria Com muito tempo Dinheiro Envolvidos Sem contar No sofrimento Dos pacientes E dos familiares Pouparíamos Décadas De lágrimas Sem contar Que Para um organismo Congelado Efeitos colaterais Podem ser revertidos Quase em tempo real Basta Recongelar O organismo Antes dele falecer Livrá-lo Da química prejudicial E tentar Outro medicamento Seremos Os senhores Do tempo Victor caminhava Pelo laboratório Enquanto falava Por um instante Pareceu que havia Uma plateia Em sua volta Ouvindo uma palestra Na universidade Vejam aqui Aqui está Uma ferramenta Crucial Para todo O processo Eu chamo de Dragão de gelo Um braço mecânico Que lembrava Uma grua Estava posicionado Apontando para Um filhote De cãozinho De cor de caramelo Uma incubadora Mantemos a temperatura Na cápsula do animal Em 22 graus Observe Frys dedilhou O teclado Que comandava O dragão de gelo Bruce viu Quando Da ponta Do braço Mecânico Lembrando Uma bocarra Aberta Um jato Azul De gás O filhote Se congelou E nem mesmo Emitiu Algum movimento De fuga Nora baixou A cabeça Em um suspiro Cheio de vapores Isso me deixa Meio esquisita Você matou O animalzinho Bruce exclamou Confuso Mas sem sentimento Algum Não Eu não o matei Esse filhotinho Estava com uma doença Neurológica E degenerativa Na verdade Ainda está Mas agora Ele está parado No tempo Congelado Para sempre Eterno Enquanto o gelo For mantido Agora podemos Levar o tempo Que quisermos Ou precisamos Para curá-lo O cientista Exultava Olhando para o bilionário E a sua esposa Vitorioso É Me convenceu Victor Estou satisfeito Bruce colocou As mãos nos bolsos Com nuvenzinhas De vapor Se espalhando Enquanto falava Vou organizar Uma festa Para que possam Explicar isso Melhor Para os meus Conselheiros Eu sou o sócio Majoritário Mas ainda preciso Dar algumas satisfações Enquanto Bruce Saia resmungando Algo Sobre o frio Nos Alpes Suíços Voltou-se Coçou a nuca E perguntou Onde eu posso Encontrar Olivier Bacardi Ah Ele é um Grande colaborador Trabalhamos juntos Testando algumas Técnicas Lá embaixo Lá embaixo? Mas lá É a divisão Que trabalha Com Exato Espécimes Voluntários Para o bem Da ciência Senhor Wei Quer dizer Bruce Faça o seguinte Victor Fale com ele Para ir como Membro da sua Equipe Para a festa Que eu vou dar A vocês Lá falo com ele E eu confio Em você Para essa missão Missão dada E vai ser Cumprida Capitão O cientista Fez um sinal De continência Militar Sorrindo Enquanto Wayne Continuou Se abraçando Já ia esquecendo Você sabe Onde eu consigo Comprar coentro Por aqui? Capítulo 9 Bruce ficou parado No estacionamento Da Wayne Biotech Precisava voltar Para a caverna Levando algo mais Do que fatos Potenciais Ou virtuais Ele ainda estava Se perguntando Sobre os motivos Que levaram Olivier Bacardi A escrever Um testamento Pois Para todos os efeitos Ele ainda estava vivo E naquele momento Estava sendo convocado Para a reunião Na mansão Outro fator Que martelava Sua cabeça cheia Pela noite Não dormida Era o enigma Proposto Por Thalia A herdeira Da Liga das Sombras Pode ter feito A entrega Do testamento Como ameaça A vida Do tal De Bacardi Sem contar Que Por qual motivo Ela estaria expondo Aquela informação Logo depois De anunciar A iminente morte Do pai Bruce pensava Delineando Os contornos Dos lábios Com a ponta Do indicador Oráculo Você está aí? Bruce São nem dez Da manhã Ainda Espero que seja Um convite Para Bahamas Bárbara Especializações Ela falava Agora parecendo Que finalmente Acordava De um torpor Agora com leitura Dinâmica Professor pesquisador Na universidade De Califórnia Princeton E Oxford E Oxford E também De Tóquio Nossa Até agora Nada que outras Milhares de pessoas Não sejam Ele está envolvido Com algo Escuso E não posso Perder isso De vista Antes que você Diga o óbvio O testamento Dele está em branco Olhei mais cedo Ele não deixou Nada Para ninguém Isso é que eu Chamo de solidão Eu acho que Até você Deixaria algo Para mim O Alfa Bom Sei lá Olha eu estou vendo Aqui Que ele também É engenheiro E arquiteto Ela suviou Pontuando Estar impressionada Ele não está morto Inclusive está A trabalho em Gotham Outra coisa Para estar no meu testamento Tem que merecer Primeiro Viu Você está prestes A sair dele Caso me encha muito Ah meu querido O que está esperando Para espremer ele Bárbara perguntou Depois de ruídos De sucção Um suquinho bom Esse Deveria provar Victor Fries Vai levá-lo Para uma festinha Lá em casa Bruce Digamos que Você não é Um bombeio Para ficar apagando Incêndios Você está Acordado há muito tempo Para a sua idade Tem que respeitar Seus limites Bárbara colocava Uma inflexão Meio jocosa E um tanto Quanto preocupada Em sua voz Eu preciso Respeitar Meus limites O Batman Não tem limites Bruce Desligou a comunicação Abrutamente E arrastou os pneus No asfalto Um bip Alarmou E a voz de Cronos Foi irradiada Pelos alto-falantes Mensagem recebida De oráculo Ao checar A imagem De uma foto De Olivier Bacardi Foi conjurada No display Do computador De bordo Bruce Estava novamente Em direção A caverna Olhando as trilhas Feitas Para as encarnações Do Batmóvel E seus futuros Descendentes Mas com o esportivo Que dirigia agora O vulto Era menos ameaçador Singrando as trilhas Entre pinheiros E álamos Capítulo 10 Na caverna Nem mesmo era possível Saber se era dia Ou noite Mas não fazia Nenhuma diferença Para Batman Talvez esse fosse O objetivo Daquela escuridão De sepulcro Que era aquela alcova Os morcegos Não calavam Seus guinchos E eventuais Razantes Que em boa parte Só eram percebidos Quando o veludo De suas asas De couro Beijavam a face De quem Estivesse desavisado No meio da passarela O Batmóvel Jazia sobre A plataforma giratória Que sempre o deixava De frente Para um dos seis túneis Que seriam usados Para que o cruzado Encapuzado Pudesse varar A noite Quando precisasse Daquele modo De locomoção Na lataria lustrada Era possível Pontuar espectros Da luminescência De lâmpadas minúsculas Colocadas em lugares Estratégicos Na mesa de ofícios O computador Estava com o seu monitor Ligado Mas em forma De economia De bateria Outros monitores Menores Estavam ladeando A tela principal Na mesa de ofícios Uma imagem holográfica De Blackgate Estava girando E mais ao longe Podiam se ver Os cilindros Que encapsulavam As armaduras Que Bruce Usava como arma Em sua eterna Vigilância No chão Estavam dispostos Vários cartões Do tamanho De capas de livros E de cores diferentes Por vezes A análise sensível Humana Mecânica E orgânica De onde Viam as respostas Para que o Batman Procurava No primeiro cartão Ele escreveu O nome Olivier Bacardi Médico envolvido Com uma pesquisa De criogenia Alfred Você falou Que tinha um Bacardi Envolvido Na reforma Do Blackgate Consegue fazer Ele vir Para a minha festinha Diga no convite Que ele representará Os responsáveis Pelas obras Patrocinadas por mim As que foram feitas lá Bruce disse Sem aumentar O tom de voz Além de um poderoso Microfone Que havia no painel De controle da caverna O silêncio sólido E imortal Daquele lugar Permitia que a voz Do homem Fosse captada Sem dificuldade Certo patrão Farei isso Mas você trouxe O coentro Alfred respondia Com desplicência Está aqui sim Seu mercenário Esse Bacardi É médico E engenheiro Ao que parece Acumulador de funções Igual a um empresário Playboy Excêntrico E metido a espião Que também se veste De morcego Alfred alfinetou Mas não teve resposta A concentração De Bruce Era sorumbática Bruce olhou Para o outro cartão Thalia Razaghal Morrendo Ainda incógnita Colocou Por um desencargo De consciência O senhor Moon Que foi Digamos Ressuscitado E não menos importante Victor e Nora Fries Acredito que Eles em si Não tenham Envolvimento nenhum Mas a pesquisa deles Pode ser usada Como pretexto Para outros Crápulas Na coluna Dos lugares Estavam Blackgate Necrotério E Wayne Biotech Eu tenho pistas E possíveis Junções Faltam peças E engrenagens Nesse sistema Mas quando as peças São colocadas No tabuleiro É uma questão De tempo Até que elas Se liguem Existem coisas Que são como Enxugar gelo Como dizem Vigiar Gotham Era como Uma dessas Coisas Mas não era Tão arraigado No cerne do Batman Que evitar isso Ou abandonar Essa responsabilidade Talvez fosse Como desfigurar A identidade Já fragmentada Do Cavaleiro Das trevas Ele prometeu Que um dia O Batman Iria dar lugar Para homens melhores Ele queria ser Um símbolo E inspirar Outros Que não precisassem De máscaras Ou infringir A leis Para atingir Os criminosos No coração Mas esse sonho Esse desejo Se mostrou Tão fugidio Tão fugaz E poerio Que a ilusão Foi despedaçada Nenhuma partícula De sonho Permaneceu Com o Batman Aos poucos Envergou O manto Como um estudo Da face alada Da vingança Mesmo que não houvesse Uma cara A ser perseguida O Cavaleiro Negro De Gotham Jamais descansaria Para si Caso isso acontecesse Era de se supor Que sua respiração Também houvesse Findado Passeava pela caverna Ouvindo o rugido Da água E o eco Dos seus passos Caminhava E olhava Para o teto escuro Fitou a silhueta Do batmóvel Recortada pela penumbra Parecendo um monstro negro Que tomaria vida E reclamaria saciar Alguma fome Inominável No chão Os cartões Que estavam separados E ligados Com indicações Era como O começo De um jogo De paciência Jaziam alinhados Sem revelar Nenhuma resposta Bruce estava Sem camisa Somente com o tecido De polímero negro Que ele usava Por baixo Do traje Do Batman Ainda analisava Os cartões E imaginava Qual seria Sua incursão Naquela noite Olhou mais uma vez Sua mesa De ofícios E suspirou Pesadamente Se dirigindo Com passos Pesados E rosto Pensativo Até um lugar Cheirando a ozônio O som da brita Sendo resolvida Sobre seus pés Era audível Bem como O sussurro Dos fantasmas Do passado Os cilindros Com as armaduras Ladeavam Bruce Pelo caminho Que escolhera A primeira roupa Era simples Como a de um ninja Priorizando Sua agilidade E musculatura Naturais Quanto mais placas Musculosas Maior a vaidade Aos poucos Batman pediu E Lucius Deu um ar robusto Usando o reforço Tecnológico Melhorando As defesas Passivas Agora era Uma armadura De Kevlar Bolsos E reforço De tramas E placas Líquido Iônico Que junto As articulações De dispositivos Concentravam Energia cinética Por quanto tempo Ainda vou conseguir Continuar Essa cruzada Cronos Luz na memória 1 Em um estalo Frio De luz branca Como Em uma coluna Celeste Em meio Ao escuro vazio Um pilar Cintilante Radiou O uniforme Em tons De verde Muito escuro Um pouco De amarelo E com uma capa Negra Mas sem tanta Opulência Quanto a que ele Mesmo usava Estava chamuscada E no peito Havia rachaduras Parecendo teias De aranha Faltavam lascas Onde deveria ter sido As costelas A piada Sempre foi você Batman Estava escrito Com sangue Sobre o peito Esquerdo Onde o R Fora removido Cronos Memória 2 Bruce Olhava para o cilindro Que estava A sua frente Com silenciosa Promessa O estalo Do outro Já começava A se fazer presente O segundo cilindro Foi iluminado Repetindo a visão Mas agora O que aparecia Enfrunhado Ao lume Eram três manequins Vestidos Com roupas Finíssimas Pretas Um homem De terno E gravata Com postura Imponente E um relógio De ouro Uma mulher De vestido Longo E casaco Em um tom De preto Um pouco Mais claro Do que o resto Cabelos Estilizados Em um coque Charmoso Mesmo para um rosto Sem forma Um colar De pérolas Era o mais brilhante Entre essas duas figuras Prateado E branco Pareciam estrelas No céu noturno A terceira figura Era uma criança Pelas roupas Era um menino Cabelos curtos Como o da figura Adulta E calções curtos Meias brancas E sapatos Meios sujos Indicando alguma brincadeira Poeril Gravata Borboleta E um fio Simbolizando Uma lágrima escorrida Pelo rosto Do manequim As pessoas Que eu perdi Para sempre Pessoas Que deixaram O espaço vazio E que não puderam Ser substituídas Pessoas Que se foram E me deixaram Com o fardo De que Ter de aprender A viver Sem elas Como eu tenho Saudade De ser inteiro Como eu tenho Saudade De ter a alma De um ser humano Saudade Das pessoas Ou saudade Do que Eu fui Faz tanto tempo Nem sei Se lembro Como era Ser algo Diferente Do que eu sou Hoje Cronos Memória 3 Outro nicho Se iluminou Da mesma forma E Bruce Pôde ver O traje Da mulher Que amou Preto Orelhas triangulares E curtas O chicote Pendendo de uma mão Enquanto a outra Estava erguida Exibindo garras Diminutas E afiadas Como estiletes Este traje Não exibia Nenhuma mácula Nenhuma pista De Como Selina Kyle Tinha morrido Bruce Você está aí? A voz de Bárbara Ecoava nas paredes Empedradas Da caverna Em um movimento Reflexo As luzes Se apagaram E os cilindros Voltaram a ser Ofuscados E camuflados Pelo escuro Estou sim Oráculo O que tem pra mim? Bruce dizia Encarando o escuro Que fora o nicho Das aparições Capítulo 11 Os contêineres Estavam ladeando O caminho Entre as cargas E galpões Gordon havia levado Pelo menos Quatro viaturas Para o local Intencionava Que outras duas Viessem dar cobertura Solistou para a central Material de mergulho E recebeu apenas O riso Da oficial Já que você pensa Que eu estou brincando Me passa Para a guarda costeira Inferno Vou passar Gordon Minuto A oficial Acentuou Sua inflexão Com uma aresta De celeridade E Gordon Parecia prestes A esmagar O rádio Com as mãos O oficial Torres falando Câmbio O oficial Parecia bem acordado Embora não estivesse Parecendo saber O que estava acontecendo Comissário Gordon Gordon falando Vem agora Caralho Tem carga Sendo roubada E é da mulher Do prefeito A Jessica Kine Comissário Eu preciso de mais Informações A voz estava Sem saber Se encarava aquilo Com serenidade Ou desdém Mesmo o comissário A jurisdição Tinha suas peculiaridades Sabe Sabe onde fica O porto de Gotham Oficial Torres Claro que eu sei Então você já tem Toda a informação Que precisa Porra Gordon desligou O rádio Jogando-o Dentro da viatura Enquanto as outras Iam emparelhando Com a primeira As luzes azuis E vermelhas Giravam Dando aos contêineres Cores exóticas O som dos gritos Dos carros Equavam Pelas paredes De metal E os guardas Desciam das viaturas Empunhando suas armas Um guindaste Estava estacionado E parecia A sombra De um dinossauro Recortando a noite fria A corrente pendendo Com o gancho enorme Na ponta Mais ao longe O pier era golpeado Pela cadência Das ondas incessantes Os galpões Estavam silenciosos Como túmulos Mesmo que Suas portas negras Estivessem abertas Não parecia haver Ninguém por ali Separa Separa Vamos cercar Os contêineres Arrombados Gordon ofegava Depois de bradar Estava perto De se aposentar E a vida nas ruas Havia cobrado Um preço Os policiais Se separaram Mesmo que houvessem Vindo apenas Quatro viaturas Cada uma Estava levando Três policiais E médio Poder de fogo Em Gotham Era difícil Haver uma viatura Com baixo poder de fogo Ainda mais Indo para uma Ocorrência específica Formação de cerco Se fechando Até os contêineres Os safados Ainda não foram longe Montoya Vem comigo Eu preciso de olho vivo Aqui Gordon empunhava Sua pistola E seguia por um Dos corredores Do labirinto De aço O comissário Sempre foi um bom Atirador Sabia que no final Lutaria por sua vida Como sempre fizeram Mas não acreditava Que sua firmeza De mão Seria A fronteira Decisiva Entre a vida E a morte Antes Minha mão Em uma nove milímetros Do que a mão De um cirurgião No meu peito Em um ponto Lá no meio Do mate Um cargueiro Com aspecto envelhecido Metal chanfrado E manchado De óleo Mas parado ali Estava mais Como o elemento Agourento Do cenário Do que qualquer Outra coisa Senhor O Batman Ele foi avisado Montoya Era a única mulher Daquele contingente Bullock Estava indo Para o Blackgate Mas mesmo que Gorgon Não confiasse Em ninguém Precisava da ajuda Da sua ajuda Naquele momento E a firmeza Leal de Montoya Inspirava confiança Mandei Bullock Ligar o sinal Houve um incidente Em Blackgate Vai dar tudo certo Aqui O comissário Disse num sussurro Circunspecto Ajeitando os óculos E quase não respirando Enquanto andavam Em formação de cerco Se fechando Até se convergirem Nos contêineres Arrumbados O suor escorria Pelas costas Do comissário Ele poderia ver A mão da policial Montoya tremendo E a luz da lanterna dela Era a única linha De dourado No meio dos lutos negros Que eram as formas Das cargas empilhadas Godon ouviu Quando ratazanas Correram em nichos Que Ladeavam o seu caminho E deu graças a Deus Pela chuva Ter dado trégua Embora a atmosfera Ainda estivesse tão úmida Que poderia ser Cortada com uma faca Naquele escuro Cheio de vultos Enganosos Os sentidos Dos policiais Deveriam estar Anuviados O comissário Estava nervoso Mais pela sensação De insegurança Gerada pela incerteza Daquelas sombras Do que pelo perigo Que chegava Num crescente Pois o silêncio Era sintomático De um inimigo Inexistente Estavam observando O corredor escuro Que terminava Nos contêineres Aquela cautela Talvez fosse um sinal De que Godon Estava imaginando Perigos que eram Apenas fantasmas Finalmente o comissário Relaxou os ombros E sentiu Quando Montoya Suspirou Rindo nervosamente Começando a baixar Sua pistola Do outro lado Em um grito lamentoso Ouviram a agonia Do berro De um dos policiais Ecoando na noite Rasgando o véu Da tranquilidade Mas que merda Um disparo Ricocheteou Mais alto Por causa Do silêncio Da cena E outro policial Gritou em agonia Montoya escancarou Os olhos Crispando os lábios Trocou olhares Com o comissário E antes que mudasse De ideia Correu em direção Aos gritos Que ainda vibravam Medonhos no ar Ela não seria Caçada Naquela noite Godon não teve tempo De dar ordens De cautela Resolveu andar Por um caminho alternativo Que viu entre dois contêineres E assim poderia Encontrar-se Com Montoya De frente Como uma Movimentação Em pinça Ele se esgueirou Entre as estruturas Metálicas Assustando os roedores Que se escondiam Dos intrusos Quando ele estava Prestes a sair Pelo outro lado Viu uma figura Negra Que se movimentava Silenciosamente Sobre um dos contêineres Ela observava Um dos policiais Que acabava De achar Um monte de trapos No chão Olhando com mais atenção Godon notou Com um espanto Crescente Que o que estava Amontoado no chão Não eram trapos Era um corpo Montoya Dobrou a esquina Do labirinto E ainda não havia O que esperar Mas sua lanterna Já estava visível No vértice escuro A figura negra Saltou Sem reverberar Nenhum ruído Caindo sobre o policial Por uma fração De segundo Godon Viu o lampejo Prateado Parado Polícia de Gotham Godon Vociferou Na direção Da sombra assassina Montoya Iluminou o vulto Com sua lanterna Godon quase apertou O gatilho Mas hesitou No último segundo Uma decisão Que iria se arrepender Capítulo 12 O motor Roncava agressivamente Pelas ruas de Gotham A chuva Era parte Daquele cenário Tanto quanto Os riscos Na alma do Batman O céu negro De uma noite Ainda longe Da madrugada Estava repleto De algodão Cor de chumbo Ofuscando as estrelas Nem lembro Qual é o aspecto Das estrelas Faz tanto tempo Que não as vejo Batman refletia Usando os caminhos Alternativos Que as empresas Wayne haviam deixado Por toda a cidade Mesmo naquela hora Não seria necessário Que o cruzado Encapuzado Sofresse com o trânsito As trocas de marchas Faziam o motor Assoviar A sombra Que era A máquina Mossego Rugia Anunciando O seu lamento Pelas ruas O motor Parecia gritar Anunciando A passagem Da justiça Um homem Mais velho Segurou Sobretudo E puxou Sua filha Mais pra perto Vibrando Ao ver O TS-8 Enquanto Outros Praguejavam E lançavam Maldições A verdade Era que Por bem Ou por mal Nenhum Dos desejos Se concretizava Não por causa De algum Pensamento Positivo Ou negativo Batman Acreditava Na lógica No seu raciocínio E no seu preparo Acreditava Na perícia De Fox E na sagacidade De Bárbara Acreditava Na diligência Febril De Alfred Que de certa Forma Foram Sobreviventes De uma era De que Estava longe E não dava Nenhuma notícia De vida Ou morte Bruce Ficou preocupado Durante muito tempo Mas foi convencido A dar um voto De confiança Para Grayson Que há muito Tentava se Desincular Da sombra Do morcego Os outros Ele havia Presenciado A morte Ou isolamento Oráculo Diga para Godon Que estou Indo para o porto Talvez a guarda Não tenha equipamento E eu não quero Ser atrapalhado Eu já mandei A mensagem Batman Já sabe né Ela falava Com sussurros Perdendo o tom Jocoso Cuida do meu velho Ele não tem Mais idade Para essas coisas Sabe Que ele é Quase tão Teimoso Quanto eu Mas vou tentar O móvel Zunia Chegando a rasgar Um carro Que estava Mal estacionado Batman não ligou E nem sentiu O batmóvel Sequer tremer Com o choque Uma voz Mecanizada Mas profissionalmente Humana Foi interceptada Pelo satélite Bruce Ele sabia Que Bárbara Ouvia a mesma coisa Atenção Todos os carros Na região pontuária Os contêineres Arrombados Foram identificados Eram os da mulher Do prefeito Tem a porra De um navio Esperando a carga E como você sabe Central Batman reconheceu A voz do comissário Gordon vociferando Foi um guarda Do porto Eu acho Foi ele que ligou E fez a denúncia E o que isso importa Gordon É claro que Importa Ora essas Você sabe A quantidade de loucos Que tem essa cidade Ao mesmo tempo Que a conversa Entre a central E Gordon Se desenrolava Outra voz Era ecoada Pelo interior Do batmóvel Fazendo a primeira Ser sonoramente Ofuscada Atenção Estado crítico Fuga em massa De Blackgate Precisamos da porra De um reforço Tá tudo explodindo aqui A voz desafinava No desespero Apresentando medo E pressa Central localizando E deslocando Viaturas e bombeiros Para Blackgate Oficial Jason Na escuta Amamando um tanque De guerra Sei lá Amamando um helicóptero O cavaleiro das trevas Ouviu a voz Desesperada Do oficial Ponderando Sobre o que fazia De um lado Gordon Precisava do reforço Do porto Para o outro Os mais perigosos Criminosos Estavam fugindo Da cadeia de Gotham Oficial Jason Na escuta A voz de Gordon Passou de uma frequência Para outra A polícia Não tinha restrições Batman Que era o intruso Naquela conferência Recebeu no painel Códigos que davam Coordenadas Sobre rotas E sobre a potência Flutuante Do módulo do carro O batmóvel Fez uma curva E ao lado da lua Um feixe de luz Dourada Se levantava Ao contrário Das gotas Que caíam Do céu tempestuoso Um trovão Um relâmpago Cotou a noite Bifurcada Transformou em dia Por um instante Não temos um tanque Gordon vociferou Batman viu Quando o flash Do relâmpago Passou Esmaicendo aos poucos O símbolo Do morcego Estava delineado Com um farol No céu umbroso Recortava um pedaço Da cortina negra Do teto soturno Um holofote Que chamava O cavaleiro negro De Gotham Mas também era O aviso Que anunciava Que a vingança Iria perseguir Solta E sem jurisdições Não temos Helicópteros Mas a gente Tem o Batman Fim da história Igor Peixoto De Girão É natural de Fortaleza No Ceará É bibliotecário E mestre Em ciências Da informação Ambos cursos Concluídos Na Universidade Federal Do Ceará Igor cresceu Jogando bola Dente de Leite Peão Bila Palmo Uma Bissa Duas Raia Nutrido pelas tardes Deliciosamente Morosas Na companhia Da TV Aberta Da década de 90 Viveu a transição Das brincadeiras De rua Para os videogames E internet Isso fez De sua infância O melhor Dos dois mundos Na opinião Do autor Muito bem Sejam muito bem vindos Meu nome é Marcelo Fávaro E esse foi O Batman Do Igor Peixoto Igor Girão Meu amigo Ele A gente começou A conversar Alguns poucos anos E ele foi falando Que ele gostava Muito dessa cultura Que eu também Compartilhei A gente é mais ou menos Da mesma idade Então a gente Passou Nossa infância Juventude Assistindo A desenhos A séries Dos anos 90 Comprando Nossas HQs Ele também gosta Muito da DC Eu também Prefiro a DC Do que a Marvel A Marvel Na época Quando eu era mais jovem Era basicamente O Homem-Aranha Apenas Tinha Claro Gente Não sou ignorante Eu sei que tinha Todas as histórias Dos Vingadores Mas não tinha Toda essa explosão Que é hoje De cinema Era muito mais A DC A DC Ainda Saiu um filminho bom De vez em quando Do Batman Outros ruins Teve a trilogia Do Superman Na década de 70 E 80 Então Era muito mais presente Na nossa vida Nós que temos hoje 40 anos A DC Do que amável Então hoje A gente vê até Uma briga Uma rincha Entre as Marvetes E as DC E as DC Mas eu sou Posso afirmar Que eu sou DC Então Se for esse O termo Porque Quando lançou Os primeiros Filmes Do universo De si Eu já era adulto Consumia Claro Fui Ver todos os filmes No cinema Gosto Sim Minha esposa Prefere muito mais Amável Tem as camisetas Sempre que sai um filme novo Ela compra a camiseta Tudo Ela adora Eu também gosto Claro Um dos melhores filmes Que eu já vi na minha vida Foi O Ultimato Quem que não gostou Do Ultimato A pessoa Pra não gostar Do Ultimato É brincadeira Gostei muito também Do Desse novo Do Homem-Aranha Mas Preferi muito mais O Ultimato É o famoso Filme e espetáculo Pra você gritar Chorar E E Bater palma Eu não bati não Mas eu achei incrível 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 mesmo A hora que o Capitão América Grita lá Avengers Pô Que incrível Que foi aquela E percebo também Que Pode ocorrer isso Um dia com a DC DC Ela tem um universo Maravilhoso Fantástico Será que pegar Os diretores certos Conseguir Fechar um acordo Com os atores Pra fazer um universo Expandido Que dure pelo menos Uns 20 anos Com certeza Eu estarei lá Na primeira Fileira do cinema E conversando isso Com o Igor Ele falou Igor A gente devia ter Um podcast Pra gente falar Sobre esses assuntos Que a gente gosta Até fora de literatura Falar de cultura nerd E tal E ele Pô Marcelão É isso mesmo Vamos fazer isso Sim ele concordou Aceitou o meu convite Porém a gente tem Uma agenda Muito corrida Não deu tempo Ainda de a gente Sentar e criar Um roteiro Pra um podcast E aí conversando Conversando com ele Ele falou Pô você é bibliotecário Pô cara Que incrível isso Formado em Universidade Federal Eu acho Universidade Um ambiente sagrado Ainda mais As federais Que tem um incentivo A pesquisa Hoje diminuiu um pouco Mas ainda tem Incentivos A pesquisa Um universo Realmente Que eu Considero Como grande Fator Modificador Da vida De um ser humano É uma universidade Até Não só como Ascensão Social Financeira Mas como ser humano Mesmo Então eu respeito Muito esse meu amigo Não só pelo fato De ele ser cadeirante E deficiente Visual Mas por ele Escrever Tão magnificamente Bem E ele ser uma pessoa Formidável O Igor Ele é uma pessoa Formidável Hoje eu converso Sobre outros assuntos Com ele A gente troca ideia Até gostaria De conversar Mais ainda E quero conhecê-lo Pessoalmente E quem quiser Conversar Com ele Não só Pra falar Dessa obra Incrível Mas também Pra falar Sobre outros assuntos É só Encontrá-lo Igor Girão No Instagram Ok Ele vai responder A todos Que gostaram Dessa história Assim como eu gostei Gostei de narrar Estive a semana inteira Trabalhando Nesse projeto Inclusive Na verdade Esse projeto Começou Há quase um ano Há mais de um ano Na verdade Com os dois primeiros Capítulos publicados E agora Finalmente Fico muito feliz De poder Entregar o restante Dessa primeira temporada Da série E esperar Que venham Outras Eu demorei um pouquinho Igor Era pra gente Ter entregado Essa série Ao público Antes ainda Do filme Do Batman Já que você Falou comigo Em janeiro Entregando o restante Da série E o filme Iria estrear Somente em abril Ele falou Marcelão Vê se consegue terminar Infelizmente Não consegui Porém Hoje está entregue E eu espero Que você escreva mais Na verdade Tem outro conto Aqui seu Na gaveta Em breve Eu prometo Que vou Tirá-lo Da gaveta E colocá-lo Em prática Para que todos Ouçam Muito obrigado A quem gostou Inscreva-se No canal Deixe o seu like Se você quiser Ser um colaborador Entre na Plataforma Pix MarceloFC18 Arroba Hotmail.com Você vai estar Ajudando o canal A se manter no ar Muito obrigado E até a próxima Tchau